Boa tarde. É essencial o apoio da torcida, desde o início até o final. É claro que depois do que houve ali, que a gente ficou com um jogador a menos, o campo nosso é um campo bastante grande e lá dentro, no limite físico, no limite de competição, no limite de todas as partidas que passam na sua cabeça por tudo que aconteceu, você vê uma torcida como a nossa gritando. E a gente se coloca, a gente não pode deixar na mão a nossos familiares, a quem acredita em nós, a um trabalho no clube e principalmente a uma torcida que está apoiando daquele jeito. Então, te dá um incentivo a mais. A hora que aconteceu aquilo ali, a gente falou assim, vamos se fechar aqui, pode ser que a gente não faça o gol, mas do meio também eles não vão passar e não vão criar oportunidades. Tanto que eles não criaram oportunidade. Acho que foi uma lição para nós também, taticamente, dentro de campo, que soubemos fechar bastantes espaços e ainda tivemos oportunidade de contra-atacar com um a menos e fazer o gol. Mas a torcida é fundamental, eu sempre falei disso aqui. Na hora que precisa, é da torcida que vem um empurrãozinho, que vem um algo a mais, que faz a gente sentir que às vezes o jogador fala assim, a gente entra lá para dentro e não escuta nada. Escuta. Na hora que você precisa, você escuta. Na hora do incentivo que você está ali precisando do algo a mais, você escuta as coisas boas. E coisas boas, energias boas, a gente sente. E faz a gente correr mais, dar um piquinho a mais, cobrar um pouquinho a mais do outro. É claro que quando as coisas são boas, acontece e a gente escuta ele dentro de campo. Eu já falei isso uma outra vez e volto a falar. A torcida do Botafogo é emocionante. Quando quer empurrar, vem e empurra. Até eu fui para casa, dei carona para o Jardel e o Jardel comentou comigo. Poxa, que torcida bonita. Eu falei, você não viu nada ainda, porque essa torcida é mais que fantástica. Elas empurram mais ainda. E é isso que a gente quer, que a torcida cada vez esteja mais do nosso lado para a gente conseguir o nosso objetivo. Você como capitão, Sérgio, você sempre chama atenção, dá bronca nos jogadores dentro de campo, até para arrumar, né? Porque está dentro dos 90 minutos, você consegue arrumar o time, né? O que você falou para o Vitinho ali no momento em que ele titubeou, tentou fazer uma jogada e acabou não dando certo? A gente, até o Veiga saiu em defesa do Vitinho, né? Mas a gente que está assistindo do alto, estava muito claro que ali a melhor alternativa era o passe, porque o Pituca estava do outro lado, e muito livre, não tinha ninguém perto dele e era, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa. Ali no momento você percebeu que era também a melhor alternativa, você chamou atenção, ou nem era o momento de chamar a atenção porque estava acabando o jogo, era o momento de motivar. O que você falou para ele? Primeiro é que eu acho que dura dentro de campo, eu não dou. Eu acho que não é o momento da gente dar dura e sim de incentivar. A dura é uma forma de incentivo. Naquela hora eu peguei e falei assim, levanta a cabeça, errar faz parte do ser humano, ele é um jogador muito importante para nós, vem se sobressaindo, vem fazendo uma movimentação muito boa, ele é um cara incansável, que corre para tudo que é lado, se desmarca. E falei para ele, levanta a cabeça, vai de novo que você é competente, você tem força, e vai criar uma nova oportunidade. Eu acho que a dura é assim, eu conheço o Daniel, conheço mais o Caio, o Augusto Ramos, então quando erra alguma bola eu não falo, não sei o que, errou, não sei o que. Não, vamos que você pode mais, que você consegue mais, que você joga mais. Da mesma forma como eles fazem comigo. Eu acho que essa cobrança tem que ter. Tentar tirar o limite do cara, a perfeição do cara, não querer botar o cara para baixo. Em jogos decisivos a gente tem que botar todo mundo para cima. Eu acho que é isso, a orientação que tem que ter. É botar para cima porque eu preciso do cara que está do meu lado. Essa é uma cobrança sadia, não uma cobrança para botar o cara para o lado. O cara para baixo. O César, agora o crack, né? Esse é o próximo compromisso do Botafogo, compromisso pelas suas oitavas de final, um adversário que vocês já conhecem. Pela sua experiência, o Botafogo, quando estava jogando contra o Gama, chegou a pegar cinco times diferentes e caiu contra o crack. Você acha que era o adversário ideal para o Botafogo, até por já conhecer as equipes, e por tudo que aconteceu entre esse duelo, com o governo das duas equipes? É algo a mais que tem, uma pimentinha a mais que tem nós e crack. Só que eu vou falar uma coisa para ti, Lupe. De tudo que aconteceu, tudo que se passou nesse campeonato, de um, dois, cinco times que a gente estava para pegar, nós classificamos. Eu acho que time que quer chegar não escolhe adversário e faz sim o seu trabalho. Independente que seja a primeira, seja em casa, e a segunda, seja fora. Eu acho que um time campeão tem os seus problemas na mesa, eu sempre falo, a gente tem os nossos problemas na mesa e a gente não pode deixar do lado. A gente tem que pegar e enfrentar, senão uma hora os problemas vão estar a tua mesa cheia e tu não sabe por onde começar. Então, o Botafogo classificou, é o crack, é o que a gente tem que enfrentar. Se é por eles que a gente tem que passar, a gente vai ter que passar para conseguir uma vaga, respeitando o time deles, que eles foram líderes da nossa chave, não foi à toa. Vai ser um jogo mais pegado, um jogo mais estudado, porque já teve dois jogos contra eles. Então, só que o Botafogo é o que a gente fala, tem que se preparar mentalmente, psicologicamente e trabalhar muito, quietinho, que a gente vai conseguir isso aí, respeitando eles, mas o primeiro jogo na nossa casa vai ser muito importante e é o primeiro passo aqui em casa. Ô César, no outro jogo em Catalão, eu não fui, mas eu estive aqui no Santa Cruz e parece que os comentários foram muito parecidos. O Botafogo foi melhor, criou mais chances, teve a melhor oportunidade, no caso aqui do Santa Cruz, a única bola que eles chegaram, eles fizeram um gol e lá em Catalão, a chance mais clara que foi com o Guaru, acabou perdendo. Você acha que o Botafogo, não sei, é superior, mas não consegue transformar essa superioridade em vitória, em gols, o que falta, o que não aconteceu para o Botafogo nem fazer um gol, se quer? É que nem tu falou, não adianta o time ser superior, mas não converter em gols. Eles tiveram a felicidade e conseguiram sair com a vitória no primeiro turno. Agora, só que as coisas mudaram agora. Agora a responsabilidade é maior, a personalidade dos jogadores vai ter que ser mais forte e independente de criar ou não chances, eu acho que o time tem que ser competente. É como a gente fala, você vai jogar contra um time grande, pode ser que você atropele o time grande, joga o time grande, vai lá e tem uma oportunidade e faz. Então eles foram mais competentes que a gente. E é isso que a gente tem que trabalhar, competência. A gente tem a oportunidade, jogos decisivos são de grandes jogadores, de grandes desafios. Então se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ter que ir lá e vai ter que matar. Como na própria defesa, não podemos dar vacilo nenhum, que nem aquele jogo em casa, eles tiveram uma oportunidade e fizeram. Então da mesma forma que o ataque nosso vai ser cobrado, a defesa também tem que ser cobrada, porque é um grupo, o grupo nosso está bastante unido. Tanto que a gente falou, o Francis até veio se desculpar, eu falei, você não tem que se desculpar, foi um lance que todo mundo viu, que não foi com maldade, não foi intencionalmente e a gente ia correr por ti. E é o que o grupo está fazendo, um correndo pelo outro, por isso que as coisas estão dando certo. Sérgio, rapidinho, só para te liberar, te deixo muito à vontade para responder ou não isso aí, mas chegou até a gente na imprensa, uma pessoa que você acha que tem um cara em especial que não faz mais parte, que é o Rogério, que ele parece que saiu da fisioterapia. Como é que isso não vai influenciar nada? Porque ele é um cara muito querido pelos jogadores. Eu queria que você falasse isso, se isso vai influenciar alguma coisa ou não, como é que foi, até porque ele te colocou em campo antes mesmo do planejado. Sim, eu tenho que agradecer a ele, sempre me deu total confiança, apoio, o médico também foi ele que arrumou para mim a cirurgia. Eu cheguei agora, eu não estou a par do que aconteceu, das coisas que aconteceram, então eu não posso te responder ao que aconteceu. Então eu fico te devendo essa resposta, mas o que eu posso te falar é que é um cara que é bem quisto para o grupo, ele sabe das dores de todo mundo, mas eu não posso te responder o que houve e o que não houve. É uma coisa que daí já fica além do meu saber. depois que eu souber das coisas, eu te respondo.